Tira a cara, tira a cara, tira a cara. Tira a cara, tira a cara, tira a cara. Tira a cara, tira a cara, tira a cara. Tira a cara, tira a cara, tira a cara, tira a cara. 11 skins para 11 pessoas diferentes. Lembrando que o site é apenas para maiores de 18 anos e você deve depositar apenas aquilo que possa perder. Gdrop.com, link do site e do formulário na descrição. Gap.com, link do site e do salário na descrição. Gap.com, link do site e do salário na descrição. Vai ser fake. 3 caírem, 1B. Pode ter certeza. Matei. Ué. Acabou. Vamos, time, vamos. Tentou jogar um pouco mais safe agora, manter a calma. E aí, cairam aqui já. Tira a cara, tira a cara, tira a cara. Vamos. Tem palácio? Tem palácio, vai palácio, vai palácio, vai palácio, você. Vou fazer um avanço aqui, eu tô 7 barra 0, mano. Bangameio. Não tem rato Palácio último Tamo pra game hoje, Luquinhas Vamos lá Banga a base, Luquinhas Tem outro, tem outro Não, não, não Dois, por favor Tá aqui, tá aqui, me varou Default, default Plantando default Default último Queimou, queimou, Lucas Nossa, mano Tá suave Nossa, mano, como que a gente ganha 4 rounds E fica sem grana Vou pegar essa arma do cara Nossa, mano . 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 não tem nenhuma arma velho ah não, deixa eu te diga boa mano boa nice eco, nice eco vamos time, boa quer bang meio? não, não, já to aqui nada meio passou default tem cara, todo mundo no mesmo lugar mano Nilba boa Luquinhas pode defusar irmão boa bebezinho tamo de janta moleca ah, o pai ele joga niso ele joga solto tem que colocar mano hum, pinei, pinei ta lá no rato boa boa caiu já ou não vai caí vai caí ok dede você joga hein filho você joga hein você joga hein Luquinhas vai tomar um TK só por causa disso ué, os cara desistiu? aham os caras desistiram mano quanto que ficou? 10 a 2 que firmezas mano acho que pelo esforço rapaziada esforço aparente meu Deus gente, mereço o like e a inscrição ai de cada um tamo junto, valeu meu sonho é bater um mil de inscritos falta pouco eu e o Renan vou ficando por aqui até o próximo vídeo no canal que eu acho que é 1337 falou